Cara, pra ser sincero, eu acho que o Gabriel não poderia ficar triste com esse resultado que ele saiu. Porque saiu melhor do que muitos jogadores lá dentro da casa, cara. Ele saiu melhor do que Domitila, saiu melhor do que Cesar, saiu melhor do que Tina. E ele só tá, né, duas semanas. E a galera tá lá dentro e pra chegar a 700 mil, cara, vai demorar, viu, cara? Ou vai padecer. Pra Domitila ganhar 700 mil, ela tá com 300 mil agora, mano. Nossa, ela vai ter que ralar muito o peito dentro do game. O que eu acho que ela não dura mais uma semana. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Cara, se liga nesse momento onde o Gabriel reagiu o quanto o seguidor ele tá agora. Se liga. Ai, eu colo... Isso já é como tá agora, olha isso. Gabriel, olha o seu perfil verificado. 688 mil. 688. E o perfil todo arrumadinho ali, tá vendo, amiga? Tudo organizado, os destaques, olha a bio dele. Com tudo, hein? Antes você tava com 58 mil. Não consegue esconder a reação negativa. 58. Ganhou bastante, né, Gabriel? Tá ótimo, pô. Tá 600 mil. É, mas ele fala depois. Pô, poderia ter chegado mais longe se eu ficasse dentro da casa. Mas, ô, Gabriel, vou falar pra você, mano. Ganhando 5 mil seguidores por dia, cara, dentro do BBB, cara... Vou ser bem sincero, cara, é pouco, né, mano? Porque, pô, Juliette ganhava 300 mil, cara. A edição da Juliette foi uma baita de uma edição pra você pensar, cara. Porque o Gabriel tá ganhando 2 mil, 3 mil, 4 mil seguidores nas redes. E, meu, ser bem sincero, tá na tabela ali de... Da galera, mano. Tipo, é ali, mano. É aquela mesma resenha, cara. Que doideira, hein, mano? Enfim, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Acha que foi justo? Acha que o Gabriel virou um Rodrigo Muzi 2? Quis lá pra jogar muito e aí acabou saindo porque quis jogar muito? Comenta aí. Eu volto mais tarde com mais vídeo, gente. É nóis.